Não, agora vou descer o barro, eu estou em São Miguel dos Campos, graças a Deus, na casa de uma amiga minha maravilhosa, só que andou seis horas de carro aí para não chegar em peneiro já cansado, a gente vai descansar na casa de uma amiga maravilhosa, na hora que ela abriu a porta para entrar a cachorra me jogando a roupa que eu tinha, eu digo, liga a internet aí para eu baixar o vídeo, ela fez, não paguei, aí quando eu li para lá para o cara da internet, ele fez, olha, tem quatro parcelas atrasadas, tu que está aí que eu libero, olha a indivívida, Putasse de beijo que não vai pagar não, tem que ter atrasada, vai me perder, o nome é Usina Bia, Usina Bia, Novo Ponte, é o Novo Ponte, Novo Ponte, Novo Ponte da cidade, Usina Bia, Novo Ponte da cidade, Usina Bia, Usina Bia, Se a picanha não frestar, eu boto para lascar, eu quero nem saber o que está aqui, ah, Sorrindo para cá com a cortador de cana, né, sorrindo para cá com a cortador de cana, tomador de cachaça, olha aí, lá do município é do homem, vem de Bora, Usina Bia, Usina Bia, Usina Bia, Usina Bia, Usina Bia. Tchau, tchau.